Você não se relacionou com mais ninguém depois? Tive outros relacionamentos tóxicos com pessoas daqui de Paulínia. Essa Paulínia tá arrasando, hein? Com alguns... Ai, gente. Com alguns... Tô saindo, tá? Tchau! Com alguns travequeiros, né? Mas foi relacionamento afetivo ou só peça? Foi, não. Foi relacionamento afetivo colocado dentro da minha casa. Hum! Foi morar com você também? Não, foi um relacionamento que eu coloquei dentro de casa, né? Pra ter o convívio da minha família. Então, assim, foi uma péssima ideia, porque... Mas ele já tava me flertando. A menina, mas teve isso aqui também? Eu não quero ser amiga de vocês, não. E eu falei, bubu, esse menino tava me chamando no Instagram. Não, mas até aí, Paul Miele, por exemplo, assim... Vamos supor que eu arrumei o meu namorado hoje. Ele fez coisas... Eu arrumei hoje, era seis horas da tarde. Até às cinco e meia, ele fez coisas. Não, amiga, mas você não tá entendendo. Ele tava saindo com a Bruna e pedindo pra sair comigo. Ah! Mas enquanto tá pegando... É, a gente não tinha nada sério. É, enquanto tá pegando... Primeiro que a gente tava se conhecendo. Aquele dia que a gente, que eu e a Palmas tava junto. E que eu e ele, a gente tava junto. A gente... Era o segundo dia, a gente tava se conhecendo. Então, não tinha nada sério. Não tinha nada. É, então, nessas horas, assim... Na verdade, ela ficou bravinha, porque ele não falou com ela. É, porque eu achei a atitude dele, né? Ele chegou, ele chegou pra falar comigo. Ele ficou lá comigo, me agradando, me beijando, né? Aí ele não olhou na cara dela, não falou nem oi pra ela. Isso, mas eu acho que essa parte foi errada. Porque ele tava me enfrentando. Não queria que ele me deixasse. Mas ele não foi o ó com você, na sua casa? Não, não, ele na verdade não foi o ó. Na verdade, ele é o ó. Ó. Ele é o ó. Ele é um travequeiro do caramba. Ai, gente! E assim, não vou expor, enfim. Ainda sai falando sobre a minha vida por aí. Ah, ele fala de você? Ai, fala pras pessoas. Que eu escuto, né? Porque é fofoca, né? Ainda mais sobre mim. Inclusive, né, babado. Ah, não. Ainda mais sobre mim.